Hoje eu estive pensando onde eu quero chegar, mas não exatamente falando de dinheiro, sabe? Eu sempre me senti muito cobrado, aquela necessidade de ser bem sucedido, ter carros, casas, fazer viagens. E eu não preciso de nada disso pra ser feliz. Eu não preciso passar o resto da minha vida correndo atrás dessa vida perfeita. E quando eu comprar minha casa, será que isso tudo vai fazer sentido? A gente tá sempre insatisfeito, tem sempre um degrau a mais pra subir e isso nunca acaba. Eu quero pausar o tempo, sentar num banco, ver o vento balançando as flores, sem pressa. Sem medo de perder o tempo, sem medo de perder dinheiro.